Alarme A010 WEG, temperatura elevada RET. RET, pessoal, vem de RETificação. Observe que é um alarme e não uma falha. Falando propriamente dos inversores de frequência da WEG, alarme não chega a desarmar o inversor de frequência, apenas informar uma informação no display, nesse caso A010, A010, fica informando e não chega a desarmar, diferente da falha, que a falha, quando ocorre, desarma o sistema, desarma a aplicação, desarma o sistema como um todo, informando por que que desarmou, né, pessoal? Importante interpretar essa falha. Temperatura elevada na RET, RET, FICAÇÃO, ocorre apenas nos inversores de frequência da WEG de alta potência, quando o sistema de RET, FICAÇÃO, é separado do sistema de circuito de inversão. Esse alarme, ele ocorre no sensor de temperatura, ali no sistema de retificação, falando especificamente no sistema ali de retificação, e é quando passa de 50 graus, graus Celsius. Às vezes você pode parametrizar o seu inversor, e no decorrer depois do startup, aí parametrizar em apenas 30 minutos, seu inversor de frequência, e no decorrer aí do startup, aparecer esse alarme, ou até mesmo quando você está aí no campo de batalha, você passar, olhar para o inversor, e aparecer aí esse alarme, ou ver que está informando aí esse alarme. E esse alarme, você consegue verificar se a temperatura estar realmente elevada no parâmetro P33. O parâmetro P33 é o parâmetro de leitura de temperatura elevada no sistema de retificação. Se a temperatura ambiente, obviamente, estiver muito alta, ultrapassar os 50 graus, é normal ocorrer esse alarme. E você deve o quê? Você deve verificar a possibilidade de abaixar essa temperatura ambiente. Se está fechado no quadro de comando, tem que botar sistema de ventilação para ter troca de calor. ou em um ambiente fechado, que não tenha troca de calor no ambiente, você precisa ter, ou há um ambiente que realmente é muito quente, precisa haver uma climatização, um sistema de ventilação para abaixar essa temperatura. Agora, se o P33 está com a temperatura elevada, porém o ambiente não está com essa temperatura elevada, não é um problema de temperatura, é verificar o sistema de ventilação. Às vezes, os ventiladores podem não estar funcionando. Verificar também se não está com nível alto de surgividade no dissipador de calor. Verificar, caso tenha nível alto de surgividade, fazer a manutenção preventiva. Recomendado fazer a manutenção preventiva ainda é necessário, principalmente ainda em inversores de alta potência. Então, nem se fala. Porém, também lembrando que esse alarme é possível ainda desativar no P0353. A opção 2, você colocando a opção 2 e a opção 3, você consegue desativar aí esse alarme. Só que, importante pessoal, se está informando o alarme, verifica, verifica todos esses critérios aí que eu comentei, principalmente se você está parametrizando aí seu inversor de frequência em apenas 30 minutos ou está aí passando e ele está informando aí no Decoré no Campo de Batá. Tchau, tchau.